Há também o Cristiano Beraldo para trazer suas reflexões e impressões em relação a esse despacho do ministro Alexandre de Moraes. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Só destacando para a nossa audiência o trecho do despacho do ministro Alexandre de Moraes, vou abrir aspas. Foram reafirmadas a regularidade, legalidade, adequação dos benefícios pactuados e dos resultados da colaboração à exigência legal e a voluntariedade da manifestação de vontade. Então, concedo a liberdade provisória a Mauro Cid, mantendo as medidas cautelares anteriormente decretadas em nove do nove de vinte e três. Beraldo, o que é preciso considerar? Suas impressões, por gentileza. Caniato, boa noite a você, ao delegado Palumbo, ao Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as vezes aqui nos Pingos nos Is. E eu, Caniato, eu não sou advogado, mas vim de uma família de algumas gerações de advogados. Tive oportunidade de conviver com, inclusive, ex-colegas do ministro Alexandre, já falecidos, mas que ajudaram a escrever a história do Supremo Tribunal Federal e participaram da corte num outro momento, numa outra circunstância. E, a partir dessa minha convivência, eu construí as minhas referências sobre aquilo que eu entendo ser a justiça, né? O que esperar da justiça é a forma como a justiça, esse pilar tão importante para que um país possa funcionar, possa ser justo, possa ter a sua democracia bem instalada, né? Com pilares fortes. A justiça é fundamental para isso. E aí, a gente vai se deparando com alguns casos que, realmente, eu, leigo, tenho dificuldade de entender, não é? Nesse caso, por exemplo, a gente teve a prisão por falsificação de um cartão de vacina, que, obviamente, é algo inaceitável. A pessoa não pode, simplesmente, deliberadamente, ninguém, seja a pessoa que for, falsificar um cartão de vacina, não é? Ou você, ainda mais naquele caso, né? As pessoas estavam, se tornaram apaixonadas ou passaram a odiar vacinas em razão da pandemia. Então, ou você, bem, não queria se vacinar e sustente a sua posição, ou, se você enxergava ali o benefício de se vacinar, você se vacinava e tinha o cartão. Para mim, é tão simples quanto isso. Por isso, acho inaceitável essa conduta de falsificar este cartão de vacina ou falsificar qualquer documento, crime previsto em lei. Agora, é o crime mais importante do Brasil? É o crime que produziu algum tipo de efeito danoso à sociedade como um todo? Sim, você pode dizer que teve o risco, a pessoa não se vacinou e ela ficou andando ali como se tivesse sido vacinada, mas a gente precisa lembrar que a vacina não impedia a contaminação. A vacina, ela diminuía o risco de morte ou de condição grave para aquele que pegasse Covid. Então, considerando isso tudo, eu, sinceramente, de novo, na minha visão de lei, eu acho que prisão, nesse caso, já era uma coisa assim, de um exagero bastante brutal num país tão desigual e com tanto crime rondando a sociedade como é o Brasil. Pois vamos lá, vamos chegar agora no ponto que temos hoje, que é a soltura do tenente-coronel Cid. O que me ficou parecendo é que ele teve esses áudios vazados há algumas semanas e aí tomou um castigo, ficou de castigo na prisão. Olha aqui, você passou esse áudio aí para alguém, vai ficar de castigo. Parece que é um pai educando uma criança. Aí o chefe é preso, ele fica lá e olha, você falou isso aqui, isso aqui não pode falar. Ah, você não pode afirmar isso aqui e tal, não sei o quê. Aí ele tomou essa reprimenda e agora ele é liberado de novo. Eu, sinceramente, vejo essas coisas como uma diminuição da instituição prisão. Você tirar a liberdade de alguém é algo extremamente grave. E no Brasil não faltam crimes graves que deveriam resultar em prisão. E a gente não vê isso acontecer. Nesse caso, sinceramente, esse entre-sai da prisão pelos motivos apresentados, eu acho de uma fragilidade muito grande que causa um dano justamente nisso, na percepção que eu e os brasileiros têm do que deveria ser a justiça no Brasil. Então, eu acho que eu acho que é um dano justamente no Brasil.